Beleza então rapaziada, bom dia, abraço aí, bora em busca do carregamento Saiu uma carga aí pra São Paulo e eu vou, tô indo lá carregar, carregar uma telhinha Uma telha de barba, desculpa, eu tinha falado com ele ontem de noite Daí ele falou que ia me ligar hoje de manhã pra confirmar a carga Daí ele me ligou e me arranquei, me tirou da cama cedo Não era, sei, eu acho que era sete e meia por aí Me ligou duas vezes pra poder me acordar Bem bonzinho de me acordar, né Eu vou lá carregar as telhinhas lá, daí ele disse que talvez eu vou botar um jogo de caixa em cima Pra trazer laranja, eu acho, laranja ou limão Lá pra passar o que é outro lá, de cima Aparece eu ali, ó Essa película é o Jay, ó Ela é meia cinza É uma coisa louca, tá de ver o nariz certinho lá O tamanho do nariz, ó lá Meu Deus Vou botar uma película preta Com um adesivo aqui assim, né Pra tapar a minha cara Ai, 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 beleza Então, rapaziada, eu vou arrochar aqui Vou pegar minhas camisetas depois Aquela lá do baço lá O cara vai trazer pra mim O namorado da Ellen Aí eu vou pegar na estrada Eles vão sair meio dia Daí antes do meio dia eu não saio Eles não vão se encontrar ainda Ó o Hulk O Hulk, polimentos Ai, já cansou o braço Beleza, rapaziada? Depois eu faço mais videozinhos Que o braço cansou já Beleza, então, rapaziada? Cheguei aqui na Ouro Sul aqui Eu já vou carregar a pênis Vou... Vou fazer duas coletas Vou pegar uns quatro paletes aqui Vou pegar mais uns Cinco paletes, eu acho Em outro lugar ali Mais pra frente Eu cheguei aqui agora Tinha de lá trocar o pneu Vou botar a minha rada feita Vou rodar de novo Vou ficar aí esperando Ele se carregar Ele mora assim Pega um pouquinho de estrada E chama o Coelhan Meu Deus Tio é doido Não, é a hora que eu abrir a porta Pra... Pera um dia que te bagui, olha Ah, meu Deus Foi... Ó, tem até a caixinha de leite aqui Foi... Abri a porta pra pegar o chinelo Daí eu olhei pro chinelo Cadê o chinelo? Olha só, olha aí, ó Eu tinha dois do mesmo lado Daí eu peguei e fiz uma mudança Peguei e virei esse aqui Do lado pra ver É pra acabar Só umas gambiá Ó, um Doritos Eu vou esperar e descarrega aqui Quatro partes E vou ir lá pra outra E vou ir lá pra outra Olha o que eu tô vendo Começou a carregar E aí Vou pegar um paletzinho em cima Olha aí Dez paletes desse aí lá Que o Silicão falou Ué, tô aqui fora Nossa, nem parece que eu ganhei Semana que eu tô ganhando dia E aí Dez Ó Bem, meu pai Não, eu tô cortado Bem aí Sem dar que tá vindo aí Havia um mês, acho Que eu não cortava zinho É Onde é que eu vou botar essas telhinhas Que tão solta Vou jogar tudo fora Se botar elas deitadas no chão Elas quebram tudo Tem que arruar o lugar Pra colocar Ó, meu Deus Que sobe Carradinha de madeira, ô Dix Vem, meu pai Temos aqui Eu e o Gordo O Gordo chegou aqui Pra carregar Quer dar bicicleta Em todo mundo, né, Gordo É Já até molhou o bolso Lá Do cara da empilhadeira Pra carregar na frente Todo mundo Ai, ai, ai Pode só um paletozinho Ali pra mim ir lá Pra outra coleta Ele também vai coletar Outro palet Que vai ir pra lá E vamos sair tudo junto Ah, não Eu vou pegar a caixa, né, cara? Porque eu sou verdureiro, né? Acho que não, né? Peixe, peixe O caminhão é do patrão É quem vai carregar a caixa Vai ser eu Como é que faz aí? Achei, tô levando bicicleta Os caras vindo lá Olha o negócio Da bicicleta de nós É, como é que fica daí, ó Tá indo ali O último paletozinho É quem ir pra depois do almoço Por causa disso aí, ó Demorado É, pra acabar Eu vou passar umas cordinhas ali Fechou? Ah, fechou? Vou passar umas cordinhas lá Pra ir pra outra coleta Pra não levar a bicicleta do gordo Na outra coleta Porque o gordo Ele tá só pela maldade Avisa lá que tamo chegando lá correndo Tá dando bicicleta em todo mundo Deu a bicicleta no cara da carreta lá Esse gordo é bem safado, né? É, cheguei na outra larinha Aqui na Sepan Pra pegar Pra pegar as outras dele Aqui era Nossa, jeito de babar O desgraça Aqui era É 2300 trailer Aí parece Que o cara lá não depositou o dinheiro pra eles aqui Aí deu roça Vamos ver se ele desenvolve Eu ia carregar aqui Lá botar umas caixas em cima O jogo dos caixas Lá do Basquiroto Ah Pra descer com aranja Pra eles Laranja Ou tomate Lemão Sei lá o que que é Aí se demorar aqui Tô Tô enrolado Pra acabar Um calorão Meu cor É o ar-condicionado estragado ainda Tudo pra ajudar Ó Os caras estavam me amolando Faz quatro paletes Tá acabando Ele liberou aqui agora Quatro paletes Enfim Só coloquei Vou ter que amarrar de novo Vai ficar dianteiro pra caralho Boa Doido Aqui é o Use Po won E tome huh Boa doido Vou falar com ele pra puxar um pouquinho pra trás Olha o gol que deu 20kg pro cara lá mesmo e carregou, ó. Rodoísa é show, né, pai? Rápido Verdura, Expresso Mercadeira. Aí só puxa até ele, ó. Já vai dar dinheiro pra ele também. Vai dar dinheiro pra esse aí também? Eu tinha apertado pra filmar ali, antes não filmei. Vai mudar pra trás ali pra mim pra não ficar tão diante dele. Eu vou carregar um pouco de caixa aqui atrás e um pouco lá na frente. Só pode tirar uma gosteira pra passar demais. Ô, Gordo, vai me ajudar a amarrar? Vamos, vamos. No fim eu tive que desamarrar? E daí pra mexer ia ficar muito dianteiro. Ah, não, tá louco. Ali, ó, tá mais dois paletes lá no meio. Não dá, não dá. Beleza, então. O carro tá amarrado aí. Não deu grande a carga de telha. A carga do gordo vai dar maior. Agora eu vou correndo pra lá, pra Criciúma lá pra botar as caixas. Agora ficou bom. Ficou bem traseiro. Eu vou botar as caixas ali. Tá certinho. Botar as caixas e dá ali. E aí o Gordo vai carregar ali, vai passar em casa que se o marido tiver. Vai se arrancar depois ali. Doze paletes, acho. Doze paletes, oito, nove, dez, onze. Onze paletes. Ainda é só oito. Doze, quatro, oito, nove paletes. Oito paletes e meio. Rapaziada, o carto já era pra mim tá lá. Ô, Gordo. Falemos? Pra nós subir junto? Paz e amor. Ah, eu tenho que te dar o teu vinte, né? É, vem cá, vem cá, pegar. E aí esqueci de dar o vinte do cara ali. Porque ele mudou os paletes pra mim. Chegada que eu cresci uma aqui pra... Vai ali embaixo, tirou tudo e botar as caixas. Aqui em cima. Ô, ô, ô. Tô parando no postinho aqui pra pegar uma. Pegar um reflito. Uma água que eu tô morrendo assim. E depois eu vou lá botar as caixas em cima. Ah, e as setecentes e oito tá parando tudo, ó. E é dele. Ah, e é dele, hein? Ah, e é dele. Deixa eu te der ali pro carro ali. Tá erdeiro aí. Passar uma guardinha chata que tem lá na... Antes de chegar lá no vasco do outro. Guardinha está do lado ali. Meu Deus. Estou com o climatizador ligado na toda Porque não arrumei o ar-condicionado ainda Estou relaxando Eu era para ter arrumado faz tempo E aí E nada Vou pegar um Uma foto aqui Alemão, posto alemão E eu vou me arrancar para lá Beleza rapaziada Deixa eu ficar aqui no bastiloto Meu Deus Vou carregar as caixas Vou carregar umas caixas verdinhas Mas pequenininhas que ele tem ali Daí Vou desamarrar aqui Vou desamarrar a frente Vou carregar aqui na frente Por cima E atrás E vai demorar um pouquinho aqui Beleza gurizada Vai deixando seu like Se inscreva Compartilha com seu irmão Com seu irmão Com o tio Com os amigos Com todo mundo aí Vai deixando seu like Que eu vou desamarrando Beleza gurizada No decorrer da viagem Eu vou fazer mais videozinhos Para postar Valeu Temos junto É nóis Bora Bora Tchau 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 Tchau